Fala gente, tudo bem? Coitor de Imóveis, Marco Guerreiro. Bom, eu vou trazendo mais um tour de apartamento modelo. Esse daqui é um decorado que a Vibra costuma trabalhar, né? Esse daqui vai ser o vídeo um pouco mais rápido, mas pra você ter uma noção aí de espaços, né? Se você não me conhece, me chamo Marco Guerreiro, coitor de Imóveis aqui em São Paulo. E eu trabalho muito com empreendimentos imobiliários dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E essa planta é trabalhada muito num deles, né? Por exemplo, atualmente, hoje atualmente a gente tem aí projetos nessa planta, na Barra Funda. Temos essa planta aqui no Carrão, temos na Vila Prudente. Então são vários projetos, é claro. Não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, né? Me chama se você tem interesse em alguns projetos Minha Casa Minha Vida dentro dessa planta. Então esse daqui vai ser um vídeo mais rápido. Falando mais basicamente da decoração de interiores, né? O que dá pra fazer dentro de uma planta de 37 metros quadrados. Então é uma planta aqui muito bacana. A Vibra também traz aí muitos projetos que tem plantas de 27, 41, 42, 44 metros quadrados. Então vai depender muito do projeto com aquela sacada integrada também. Então essa aqui é uma planta muito custo-benefício que ela trabalha... Eu acho muito interessante que ela, na grande maioria dos projetos aí, coloca persiana, né? Então além dos dois vidros, coloca ela persiana. Não sei desde que dia você está assistindo esse vídeo. Se por acaso no futuro isso mudar, mas eu acho que não muda não. Porque normalmente é assim os seus projetos, pra você ir até o norte. Gostou desse decorado? Se inscreve pra mais vídeos como esse. São projetos aí dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Claro que aqui é um apartamento modelo pra você pegar de inspiração. Mas eu acho que ajuda bastante aí muita gente a pegar noções de espaço. O Cretor Guerreiro está embutando pra fazer o melhor negócio pra você. Se inscreve no canal se você gostou desse tipo de conteúdo. Quer saber de alguns projetos da Vibra? É só entrar em contato comigo. Abraço!